Música O que você achou mais legal desse filme? Os filhos que desprezivavam a sentida dele. O que você achou mais legal desse filme? Fala, explica o que é que você achou. É que era uma máquina de cronar pessoas. E a data do tempo era. E aquele vilão era brasileiro. Aquele vilão era brasileiro. A população, hoje em dia, antigamente, 25 anos atrás, o trabalhador trabalhava 8 horas por dia. Vamos supor, o trabalho dele é uma padaria. Tem dois padeiros. Poderia ser dois ajudantes, mas ele pode dar um só para ajudar os dois padeiros. Então, tem que ser... Deixa eu passar uma comparação desse filme. Música 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 Legenda Adriana Zanotto